Então ó, eu vou abrir o speaker como se nunca tivesse aberto, tá? Vou colocar aqui uma conta do invidio que eu tenho. O invidio 10. Ó galera, em speaker, todo mundo vai ter que entrar no speaker. Se não fez ainda o sign up, vai fazer o sign up, tá? Com a conta de vocês próprios. Eu vou usar a conta do invidio 10 só pra mostrar. Beleza, ó. Atenção, a gente vai vir aqui em cima, no nosso nome, a gente vai colocar lá, perfil público. E vai editar. A gente vai colocar o nosso nome. Nome completo. Aí meu Deus. Nome completo. Aqui o nome de usuário. Usuário. Aqui eu vou colocar uma fotinho. Que pode ser de vocês, tá? Tanto faz. Deixa eu ver. Vou pegar qualquer coisa. E aqui quem sou eu? Quem sou eu? Uma rápida descrição. Idade. Que vocês estão no colégio. Que vocês querem falar de tal assunto. Aqui não precisa seguir certinho, tá? Qualquer coisa. Isso aqui pode pular, pode pular, beleza. Muita gente não fez isso. Depois... Oi. Eu tô usando o meu vídeo pra eu poder mostrar o passo a passo, só. Vocês vão fazer como eu e de vocês da escola, tá? Beleza. Depois disso, ó. Vamos lá. Criar um podcast. Vocês já fizeram isso, né? Um título do podcast. Um podcast. Escolheram o idioma. Aqui é legal colocar certo, tá? Português, no caso. Categoria. Poxa, pode ser... Depende, né? O de rosa tá aprendendo de moda. O Mark tá fazendo de um filme. Um desenho. Enfim. E aqui, ó. Isso é importante. Aqui vai ser a imagem do podcast de vocês. Gente, se o seu podcast vai falar sobre morte, você não vai colocar aqui a foto do Pikachu, né? Por favor, vamos fazer então no pixel. Ou achar pronto. Tanto faz. Eu não tô pedindo pra vocês montarem originalmente, mas que tem a ver com o podcast de vocês. Meu podcast vai falar sobre pessoas. Tá bom? E aí eu vou descrever aqui. Este é um podcast criado para discutir assunto XYZ de forma criativa. Escrevam. Sobre o podcast de vocês. E aí criei. Tá? Dentro deste canal, agora... Quando a gente faz o upload de um episódio, eu vou pegar aqui qualquer áudio que eu tenho. Não tenho áudios. Droga. Eu vou dar um título pra ele e marcar ele no meu podcast. E aí descrever ele também. Então tem muita gente que não fez isso. Então tem muita gente que não fez isso. Precisa fazer isso agora. Já. E agora é o que a Laura Mortari acabou se confundindo, mas todo mundo fez. Tá? Depois que você publica o seu podcast, ó. Publicar agora. Ele tá aqui, né? Se eu simplesmente copiar esse link e colar, eu não vou conseguir ver. Então vocês têm que clicar aqui, ó. Compartilhar. Oh, caramba. Sai, moça. Olha, ela não deixa eu ver. Aí. Ó. Copiar link. Link copiado. Aí eu vou na tarefa. É pra agora. É isso, tá, gente? É isso, tá, gente? É, pode colocar o de teste lá, tá? Mas se a gente vai usar o mesmo, né? O mesmo canal pra colocar o capi. Sim, cara. Sim, porque eu queria ver a vinheta, né? Muita gente não fez isso. Que eu pedi pra mandar pra mim, não fez. Ah, eu falei lá no passado que era pra publicar, né? Que tá todo mundo... E era pra todo mundo me enviar o link. Enfim. Tá, deixa eu mostrar aqui, tá, Brunão? Rapidão, ó. Tá? Nessa tarefa aqui, ó. Ó, essa tarefa, eu tô adicionando ela aqui. Aí, ó. Você vai pegar esse link que eu mostrei agora, Brunão. Você vai vir aqui no seu podcast, no teste mesmo, tá? Clicar aqui, copiar link. Vai vir aqui, podcast speaker. Clicar aqui, adicionar, adicionar o cliar link. Colei. Espera um pouquinho. Não entrega, tá, gente? Não entrega, tá, gente? Que a gente vai usar, assim, essa tarefa ainda. E aí, agora, ó. Eu consigo vir aqui e... Cadê o vídeo 2? Cadê o vídeo 2? Olha lá. Tá vendo, ó? Aí, quando eu clico, eu vou acessar o 1 do vídeo 2. O seu Mortari. Cadê você, ó? Mortari. Quando eu clico no seu, olha só. Abre o meu. Tá vendo? Tchau. 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 Tchau.